Olá meus amigos, bom dia a todos aí, eu vou fazer mais um videozinho aqui para o canal como prometido, está rolando a nossa exposição aqui, 11ª exposição da AOC, que é de Porto Belo, Costa Emeralda e também a segunda estadual, vou passando aqui mostrando para vocês as plantas, está bem bonito teve um total aqui de 434 plantas expostas, está bem legal a exposição, olha só essa parte aqui que eu estou passando é dois híbridos, tem bastante dessas dúriga, tropical point, aqui tem uma rascocendra olha só meus amigos, vou passando aqui bem devagar, vou mostrando para vocês essa aqui são as plantas que estão expostas, de colecionadora, aqui tem um Leopold Flâmia é, Tigrina, né, Catarina Tigrina, tem mais uma Dúriga Dendóbrio, Falenops, aqui tem uma Lobata do nosso amigo Júlio, que está ali no grupo do WhatsApp também tem uns Dendóbrio, já passou a época dos Dendóbrio, mas ainda tem uns perdidos aqui tem bastante Maxilaria, aquela Tenue Folha ali, né híbrido do antigo, esse é aquele Aikiki Gold vamos passando aqui, mostrando para vocês, aqui tem uma plantinha bem interessante uns dizem que é venosa, outros dizem que é forbesa e rubra, fica aquele impasse, né aqui tem um Pafio Espécie vamos passando aqui, uma bancada que tem uns híbridos, né, uns híbridos do grande aqui a Sheila Lautenbach, aqui tem uma Toshiook aqui, aqui essa outra parte aqui tem uns cactos, suculenta achei pouco cacto e suculenta nessa exposição o forte da mesma é purpurata, né, purpurata aqui o pessoal é fanático, né é o famoso purpurateiro, né, aqui no sul tem bastante planta aqui tem um Epidendro, bem legalzinho também essa plantinha aqui é uma planta minha é uma Intricata é Tigrina com Intermédia, né, é um híbrido natural Catlea Intricata vou passar aqui vou mostrar aqui de volta, pessoal, pra vocês verem, ó bem de perto, né, o detalhe eu gosto muito, né, apesar de ser uma planta com as pétalas finas mas é, achei ela bem legal, né vamos dar uma, aqui tem uma catleia máxima vamos dar mais uma rodada aqui pra, pra ver olha esse Dendobra aqui, uma espécie, né, acho bem legal essa planta essa planta é do souvenir é, da Soft Floripa, né tem bastante associação expondo aqui, né na nossa exposição essa é uma plantinha minha também, Dendobra Antenato já tem vídeo aí no canal dela esse aqui é um Leopolde Catlea Leopolde Flâmia do meu amigo Rafael da nossa associação aqui já vamos partir pras purpuratas, né purpuratas é a febre aqui, né cruzamentozinho de uma planta aí, ó é uma planta que era minha e essa ali é filha dela, né uma purpurata top cruzamento ali tá pra vender no Dalson no orquidário Dalson é o número 174 tem saído planta plantas ótimas ali, né nesse cruzamento olha só essa planta, coisa linda eu vou mostrar pra vocês aqui daqui pra lá essa bancada é só é purpurata depois que eu vou virar a volta aqui olha aí, galera a qualidade das purpuratas tem melhorado bastante bastante planta de qualidade técnica, né boa forma, né da flor é um show de purpuratas, né olha só vou passando aqui mostrando pra vocês essa planta que tá bem florida bonita olha essa planta aqui, galera colorido disso olha essa outra planta e cada vez tem saído plantas melhores, né bastante gente fazendo cruzamento bastante planta é uma loucura, né olha só aqui tem uma carne essa mais ousada ali ainda tem pouca bem a época dela, né olha só o corredor aqui de purpurata essa aqui é uma roxo-violeta ou aço, né aqui tem outra aqui tem uma vinicolor muito bonita olha só intermédia ainda florida tem uma planta bem florida também, né é, galera deu bastante plantinha, né passou de 400 plantas expostas aí, né bastante associação participando Tijuca, Brumenau é, em fili de Camboriú ali, né que é a beira-mar mais uma carne olha a qualidade dessa planta aqui, ó celiana tem uma lilacinha do François vou mostrar um geral pra vocês olha lá como é que ficou e aqui tem um pedacinho que eu vou mostrar pra vocês aqui foi feito em homenagem ao nosso sócio, né já não está não se encontra mais entre nós mas a gente foi lá e pegou as plantas dele que é o o doutor Ireneu, né e fez uma bancadinha aqui em homenagem a ele, né vídeo de hoje é só espero que tenham gostado até a próxima